E no quadro Legados Espirituais dessa sexta-feira, vamos falar de Dom Diógenes Silva Mates, que era bispo emérito de Franca, São Paulo, mineiro de nascimento e paulista de registro. O religioso foi peça fundamental na história da Igreja Católica de Franca, tanto que foi enterrado no altar da catedral. Vamos conferir um pouco mais dessa história na reportagem. Um filho de Maria, Dom Diógenes Silva Mates, nasceu no dia da festa da Padroeira do Brasil, na pequena cidade de Sirrânia, no interior de Minas Gerais. O bispo dedicou mais de 40 anos de sua vida pastoral à Diocese de Franca, no interior de São Paulo. O padre Leonardo partilha conosco um pouco da biografia de Dom Diógenes. Ele viveu a sua infância, uma família religiosa, e fez aquilo que era chamado na época de grupo escolar, na cidade de Vinolândia, uma cidade perto de Caconte. Depois, ele volta para a sua cidade, em 1943, quando ele vai se preparar, e aí ele sentiu o chamado de entrar para o seminário. Ele vai para o seminário, e ele gostava de frisar essa data no dia 17 de fevereiro de 1944. Na época, não existia o seminário de Ribeirão Preto, então ele entra no seminário em Campinas, e lá ele vai fazer o chamado seminário menor. Ele fica em Campinas somente um ano, porque no ano da frente, em 1945, no dia 19 de março, é criado o seminário em Ribeirão Preto, onde os alunos de Ribeirão Preto vêm para fazer parte, então, do seminário da Diocese deles. Ele fica mais um tempo, até 1950, quando ele termina o seminário menor, e entra no período da filosofia e da teologia. E ele faz esse período, chamado Seminário Maior, na Arquidiocese de São Paulo. E ficará lá em São Paulo, no chamado Seminário do Ipiranga, o Grande Seminário do Ipiranga, até a ordenação sacerdotal, que será no dia 29 de junho de 1957. Ele é ordenado na Catedral da Sé. Deus confia muitas missões aos que confiam no seu amor. Ao ser ordenado o sacerdote da Diocese de Ribeirão Preto, em São Paulo, Dom Diógenes passou a servir com ainda mais elo a Cristo e sua igreja. Ele foi diretor espiritual, no seminário que ele tinha acabado de sair, no seminário do Marinho Imaculado, no seminário de Ribeirão Preto, e se torna paroco da paróquia Santa Rita do Passa IV, também na Arquidiocese de Ribeirão Preto, atual. E paroco da Catedral de Ribeirão Preto. Quando ele está na Catedral, sendo paro, ele recebe a nomeação, a ligação do anúncio apostólico, na época, convidando ele para ser bispo de Franca. E ele tinha apenas 14 anos de patroa. Na Diocese de Franca, Dom Diógenes foi o responsável por dar os primeiros passos junto ao povo após a aprovação da criação daquela igreja particular. E foi um bispo que veio como um verdadeiro pai para essa igreja que nasce, justamente porque Franca já há um tempo estava sendo preparada para ser diocese. Desde a década de 1920, se pensava em Franca ser diocese, mas ela vai ser criada como diocese só em 1971. E quando Dom Diógenes recebe esse convite para ser bispo de Franca, essa missão, ele até dizia isso para mim, dizia em entrevistas, que ele estava cansado e pediu férias para o anúncio antes de assumir como bispo. E o anúncio disse, não, não, você vai logo, porque Franca já há muitos anos espera um bispo. E ele brincava que nunca tirou férias. Ele ficou em frente à diocese durante 35 anos. Ele chegou na Diocese de Franca, só tinha apenas dois padres diocesanos, o restante era tudo religioso. E ele, quando morreu, ele deixou a diocese com mais ou menos uns 70 padres diocesanos. Dom Paulo, atual bispo de Franca, afirma que Dom Diógenes desenvolveu bem a missão de estruturar a diocese. Esse desafio de organizar uma diocese, de organizar a cúria, de construir depois seminário, investir na formação, de ter o próprio clero. Então, ele penou um pouquinho. Mas é um homem de muita fé, de muita coragem. Então, conseguiu ir dando os passos normais, que precisavam ser dados naquela época, com toda a carência que tinha. Veja bem, são mais de 30 anos que Dom Diógenes governou essa diocese. Então, ele assumiu a missão de um bispo, própria de um bispo, de santificar, de ensinar, de governar o povo de Deus. E, com todas as dificuldades, foi dando caminho e deixou uma diocese bem organizada. O atual bispo comenta ainda que conheceu bem Dom Diógenes através dos frutos deixados por ele para a diocese de Franca, e que, durante o pouco tempo em que teve a oportunidade de conviver com seu antecessor, viu nele a imagem de um grande pastor. Eu não tive, assim, muito contato com ele. Foram três anos, né? Eu já conhecia Dom Diógenes, assim, de vista, mas depois, quando eu assumi a diocese de Franca, pude ter esse contato maior. E foi uma alegria muito grande, porque Dom Diógenes foi uma presença de um pai, né? Porque, já pela idade que ele tinha, pela experiência pastoral, como padre, depois como bispo, né? Então, foi uma presença muito importante. Homens de fé buscam imitar os passos de Jesus e se assemelhar cada vez mais com Cristo. Alguns optam ainda por buscar na vida dos santos as referências das práticas espirituais e virtudes que os fizeram experimentar tamanha intimidade com Deus. Dom Diógenes buscou sua referência no caminho de vida traçado por Santa Diana Beretta Mola, uma grande defensora da fé e da família. A senhora Elisabeth partilha que Dom Diógenes foi um grande pai e amigo, sempre acompanhou sua família, os apoiou na criação de uma casa para o cuidado de dependentes químicos e sempre amparava todos nos momentos difíceis. Foi através de Dom Diógenes que Elisabeth conheceu a devoção à Santa Diana e alcançou uma grande graça para a sua vida. E aí, em 2000, aconteceu então a grande história do milagre. Engravidei pela quarta vez, sempre que eu engravidava eu ia contar para ele das minhas gravidezes, ele sempre abençoando. E assim aconteceu que logo depois, já no quarto mês de gravidez, eu tive uma ruptura precoce da bolsa e eu perdi todo o líquido amniótico. E naquele momento, a conduta da médica era o aborto, como a criança não iria sobreviver mais, então, que salvasse a mãe. E eu estava num momento lá no hospital, muito angustiada, pedindo a Deus ali uma luz, e não é que por providência de Deus, Dom Diógenes, que foi visitar uma outra pessoa, apareceu no quarto, por indicação de uma amiga que estava ali, viu ele ir embora do hospital, e aí, então, o Dom Diógenes chegou, já me disse da Beata Gianna Beretta Mola, me perguntou se eu estava disposta até o fim dessa gravidez, eu disse que sim, que eu estava disposta, e a partir daquele momento, que foi em fevereiro do ano de 2000, nós começamos a rezar, então, pela Beata Gianna Beretta Mola. E o Dom Diógenes sempre presente, depois eu acabei tendo alta, mesmo contra todos os prognósticos médicos, e o Dom Diógenes sempre me acompanhando, rezando, eu fiquei ainda por mais três meses numa cama, fazendo repouso, e o Dom Diógenes junto conosco. Depois, no dia 31 de maio, nós tivemos a graça de nascer a nossa filha, Gianna Maria, que nasceu perfeita, sem nenhuma sequela, por intercessão da Beata Gianna Beretta Mola.